Música Olha o menino Ele já fica no reino metendo machos lá pra cá Ah, desde que ele vem ali É o boiadeiro da pressão 16, 20 azul Azulão aí, ó azulão Não é de canal Ah, o Beto Raio é bruto 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 É um perigo que é tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que diabo? Ele disse que vai assumir. Futuruga, negra aí. Não tem cara não. Vem Maria. 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha só o perigo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.